I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotions Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing goal Chegando aí, sentido garage, 40 mil aí, águia branca E temos aqui o, águia branca rosa aí, fazendo o Miterói, história Isso aí pra vocês, do canal só de hoje Olha, nós aqui de novo, Jonathan Suárez gravando pra vocês aí, ó Deter águia branca Isso aí galera, carros 50.010 aí, ó Provavelmente esse carro já tá chegando do 3 E deve pegar a pista lateral mais à frente ali, mais próximo à garagem I never made it, but I know